Provoi! 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 Chegou o sax? Provoi! Aí chegou! Sax! Provoi! Mais! Provoi! Provoi! Péte! Chegou? Péte! 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 Chegou? Aí atrás! Quais os três aí agora? Os três! Os três tá ok! O night Mais um beat pra vocês estraerem Tá legal? De novo, de novo, de novo De novo, faz aí, de novo De novo Enquanto isso, o que tava falando, é só a voz sua aí pra mim, por favor De novo, naiva De novo, naiva De novo, naiva